Renê, vou puxar uma moda agora, quero ver se você conhece. Então vamos lá, vamos ver, eu vou junto aí nessa daí, vamos ver. É nesse sonho que eu encontro Eu não resisto, entrego os pontos Você lhe toca, é diferente Nada sufoca o amor da gente Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a ribanceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Você só me faz feliz Você me toca, é diferente Nada sufoca o amor da gente Nada sufoca o amor da gente Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a ribanceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol Se eu me transformo em sol Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Você só me faz feliz Se eu me transformo em planta, você é o meu anzol Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Se eu me transformo em planta, você é o meu anzol Se eu me transformo em planta, você é o meu anzol